Ainda não é a Copa do Mundo, mas esses jogos da Copa das Confederações movimentam o país e empolgam a torcida brasileira. A seleção de Luiz Felipe Scolari conquistou vaga na final, após vencer o Uruguai. E todos estão confiantes na vitória sobre a Espanha no próximo domingo. Em Andradas, os torcedores demonstram patriotismo e buscam por produtos referentes ao time do Brasil. De acordo com o gerente desta loja, a fase é de boas vendas, principalmente de camisetas. Olha, o movimento pela Copa das Confederações está sendo até mais do que o esperado, né? Pelo fato da Copa das Confederações e a Copa do Mundo ser aqui no Brasil, né? Então o pessoal já tem procurado bastante camisas, né? O brasileiro é assim, o brasileiro ele entra, quando se trata de Brasil, não importa o time que torce, né? Todo mundo envolve aí, se junta, né? Para a torcida do Brasil. Se o Brasil for campeão, a empolgação dos torcedores com a Copa do Mundo vai aumentar. E as lojas especializadas já desenvolvem um planejamento específico para atender a demanda. A procura pelos produtos é grande. A expectativa nossa de vendas de camisas do Brasil, a gente espera duplicar, né? O número de vendas de artigos de camisas do Brasil. A gente tem também as camisas de torcedor, né? De comemorativa, mas a expectativa está muito grande pelo fato também da Copa ser aqui no Brasil. Então o pessoal entra, né? Anima, né? Então a procura é bem maior mesmo. A gente já até está se programando, né? Já saímos ontem para a compra da nova camisa da seleção, né? Então a gente está esperando mesmo um bom público para a Copa do Mundo, né? E que o pessoal possa estar todo mundo junto aí torcendo para o Brasil, né? Os andradenses estão acompanhando a Copa das Confederações. E quem tem oportunidade vê tudo bem de pertinho. Os irmãos Luciano e Jovan assistiram o jogo entre Brasil e México em Fortaleza. Eles contam que foi uma experiência incrível, principalmente no momento do hino nacional. Olha, foi uma experiência única. Eu não imaginava que fosse encontrar um ambiente, um estádio tão bonito. A gente ficou muito emocionado, principalmente na hora do hino nacional. O Brasil estava aí movido por várias manifestações, inclusive no estádio. A gente saiu bem antes para chegar lá no horário do jogo. Viu muitos manifestantes na rua, né? A gente chegou lá no estádio totalmente diferente, todo mundo unido lá. A emoção de cantar o hino, assistir o jogo, uma emoção única. Marcou bastante, né? Organização impecável. Organização de primeiro mundo. 65 mil pessoas. Você chega lá, sua cadeira está lá, numerada, certinha. Vale a pena. Indico para quem, pelo menos uma vez, na Copa do Mundo ir assistir porque vale a pena. Outros andradenses também estiveram nos jogos da seleção. E agora fica a expectativa da Copa do Mundo. Quem participou da Copa das Confederações aguarda com ansiedade a chegada de 2014. Olha, se eu tiver a oportunidade, eu com certeza vou. O pessoal também tiver a oportunidade, vale a pena, que está muito bonita a Copa aqui no Brasil. Pretendo, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente pretende, pelo menos um jogo, participar e assistir. Tchau, tchau. Obrigado.